Música Eu cresci com aquela vontade de ser irmã e eu cresci então nesse ambiente com esse desejo de ser irmã e sempre lidando com crianças, com adolescentes e até hoje a paixão da minha vida missionária é lidar com jovens e crianças Música Vocação em latim significa chamado é como se fosse uma tendência ou habilidade que já nasce com a gente e que nos leva a exercer uma determinada atividade ou carreira Todos nós temos uma vocação Você sabe qual é a sua? A irmã Teresinha desde pequena já sabia que tinha nascido para a vida religiosa Sou natural de Anápolis, Goiás Eu sou a oitava de dez filhos E meus pais eram lavradores, foram para a cidade para que a gente estudasse Então as minhas irmãs, elas iam muito no oratório das irmãs salesianas no chamado colégio auxílio E me levava nessa época, eu já estava com cinco anos E eu gostei demais de uma irmã que o nome dela era irmã Sebastiana E eu falei com a minha irmã mais velha Eu falei assim, quando eu crescer, eu quero ser igual a essa irmã E a minha irmã achou graça, né? Mas assim, pensou que era coisa de criança, né? Aí depois, na adolescência, que eu comecei a dar catequese Veio novamente aquela vontade de ser irmã E de novo eu fui estudar no colégio auxílio Aí sim eu era aluna salesiana E começava a olhar as meninas, com muito enjoo com as irmãs E eu meio rebelde Eu falei, gente, freira é igual nós, é mulher como nós Por que vocês ficam indo atrás assim? Eu não quero nem saber Mas foi tão interessante Que um dia a energia acabou E a irmã que dava aula de geografia pra nós Ela veio com um lampião pra sala de aula E deu a aula, foi o dia que a melhor aula foi a dela E eu fiquei, aí bateu de novo Eu, assim, vale a pena ser irmã Aí eu me manifestei, falei, irmã, eu quero ser irmã E elas ainda queriam que eu ficasse pra fazer o ensino médio Falei, não, eu quero ir agora E daí eu ingressei nas irmãs de Santa Catarina Que tinha lá na minha região também Que tinha um colégio, né? Mas eu queria ser missionária E vi a possibilidade de trabalhar mais em missão Com juventude, com criança, né? E aí, em 1977, eu entrei, então A gente chama aspirantado Fiquei seis meses, né? E aí, quando eu, no postulantado Eu falei, olha, eu vim pra ficar Eu não vim pra voltar Meu nome é Lúcia Cardoso Sou a irmã caçula da irmã Terezinha Eu lembro muito que a mamãe Ela chorava muito Até que ela falou, não, minha filha Terezinha vai pra um lugar muito longe Vai ficar dois anos sem a gente poder ver A minha mãe acompanhou, assim, bastante Toda a minha formação Na juventude, ali, com os jovens Mas quando eu disse que eu vinha Aí ela sofreu bastante Mãe é mãe, né? Na hora H, elas sentem, né? E, mas graças a Deus eu fui E meu pai sofreu mais ainda Que ele não quis despedir de mim Depois que eu soube por quê, né? Que foi isso Quando eu voltei A primeira vez, como postulante Ele sofreu uma VC E eu fiquei na dúvida Aí sim que me veio a dúvida Vou ou não vou Volto ou não volto, né? Mas pensei Falei, não Deus me chamou Ele vai cuidar E graças a Deus Eu fui Retornava As irmãs iam muito lá visitar Pra mim, porque eu não podia Durante o primeiro ano no viciado A gente não vem em casa Eu morava em Goiás E estava no Rio Petrópolis, né? 27 horas de viagem Naquela época, né? Mas, graças a Deus Deu tudo certo E eles Aí era o maior orgulho Diz eu ter uma filha freira A característica que eu mais Admiro na minha irmã O poder de liderança Que ela é uma líder nata E essa docilidade severa Ela consegue ser austera Na hora que tem que ser Extremamente amorosa E a irmã Terezinha Disse sim A vocação dela E hoje Ela ajuda Crianças e adolescentes A descobrirem Qual é a vocação deles E ainda tem Esse desejo É trabalhar A vida religiosa Feminina No direito canônico Eu acho que O legalismo Da vida A vida no geral Mata A vida Das pessoas Da questão da liberdade Direito de ser E de viver aquilo que A liberdade Que Jesus Tanto trouxe pra nós Ser feliz É uma missão Assim que eu ainda Acho que Eu vou chegar lá Se Deus quiser Eu vou chegar lá